Eu quero brindar Bem mais que no meu ouvido Lhe agora a minha nossa vez Uma água no meu corpo Uma casa na espera Que existe o amor E para não me ter nos teus beijos Que são destes beijos Eu quero viver E quando acordar Eu quero mais dar E nós perceber Que o céu que procura Sempre foi meu Eu quero estar Ao teu lado Pra sempre Eu não sei deixando Pra ser mais um dia E ao teu lado Que eu venci no emprego Eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL